Quanto tempo sem gravar uma buildzinha de Elden Ring Galera, pra quem não me conhece, pedrola nesse daqui eu só vou salvar E essa aqui é mais um videozinho de build Voltando com o nosso personagem, o Takakara Hoje com uma build semi-paladino, semi-paladino, uma build paladino Paladinskowski, com muita defesa O foco disso aqui é ter uma sobrevivência, uma defesa muito alta E ter um equilíbrio de 109, galera Eu vou até tirar a minha karitia daqui Porque só pra mostrar, eu tô no nível 158, com o Takakara Eu tô com 54 de vitalidade, 20 de mente 47 de fortitude, 34 de força Que é só pra conseguir segurar o escudo grande de ouro 15 de destreza, porque era o padrão do personagem E 50 de fé, tá galera? Eu acredito fortemente que essa nossa build não tem uma escala tão assim, fé Ela é de dano sagrado Ela tem 100 fé, talvez você possa usar 40 E se você quiser deixar no nível 150 Você pode diminuir a fé, talvez tentar aumentar a força ali Mas o importante é ter bastante fortitude, bastante vitalidade Para questões de sobrevivência, beleza? Então, voltando aqui Eu tô utilizando a espada reta do Lorde Sagrado Só pra ter uma espadinha E eu tô utilizando aqui também Eu vou mostrar daqui a pouco uma cinza Deixa eu mostrar aqui já a cinza da guerra De uma vez Que é essa cinza da guerra maravilhosa Daqui Que é a Lâmina Sagrada Eu esqueci o nome dela Mas é aquela cinza da guerra que você vai ter esse poderzinho daqui Eu deixo o meu escudo sem nenhuma habilidade Pra eu poder apertar o L2 bem tranquilinho e usar Essa é uma build, galera Que eu vou sempre usar espada e escudo, tá? Então eu tô usando o escudo grande de ouro Tô usando todo o set do sentinela da árvore Então eu tô com o elmo da sentinela da árvore A armadura da sentinela da árvore A manobra do sentinela da árvore E a greve do sentinela da árvore De talismã, eu tô com o talismã do couro de cabra Pra aumentar ainda mais o meu equilíbrio Talismã do escorpião sagrado Pra aumentar o meu dano sagrado Benção da árvore mais dois Pra aumentar meu ponto de vida, né? O meu vigor e a minha carga de equipamentos E eu tô com o talismã da espada curva Que fortalece ataques defensivos Beleza? Apesar de ser uma build muito focada em encantamentos Eu coloquei aqui alguns Mas eles não são tão necessariamente Lança de relâmpago não vai dar tanto dano nessa build Porque ele é dano de raio primariamente Eu também coloquei uma seta fiada Só pra você ter um pouquinho ali mais de sobrevivência Uma estrela prístina Só pra dar uma variada Mas ela é uma build de paladino Então você vai poder usar a cura da térvore A benção da térvore A regeneração do lord E o outro No caso aqui, o voto dourado Que aumenta o ataque e a defesa dos aliados Regeneração do lord Benção da seta dragão Aqui é só alguns, enfim Pra dar um pouquinho a mais de sobrevivência Você também pode utilizar alguma arma Pra utilizar o voto dourado Pra também te dar buff, tá galera? Então esse que é muito a nossa ideia E como que funciona essa build daqui? Lembrando que ela é uma build Que tem um equilíbrio muito bom Então quais são as formas de jogar? A primeira é Você já chega na batalha E aperta o L2 Um dano bem brutão E aí você vai e finaliza Outra questão também aqui É a trocação Eu vou mostrar o dano A gente não toma um dano tão grande Caralho, tomei bastante dano Eu falei que não tomava Mas assim, a gente toma de toda forma Eu tô com aquele do dano sagrado também Se eu quiser tirar ele Ou colocar um outro Que me fortalece uma, por exemplo Uma habilidade E aí eu vou tomar menos dano Por exemplo, eu posso colocar aqui O fragmento do Alexander Que ele vai servir da mesma forma Só que ele não vai me dar um buffzinho Tão bom de ataque Mas eu vou continuar aqui Da mesma forma E vou tomar um pouquinho menos de dano Então, por exemplo, aqui, ó Eu vou chegar Deu mil e tantinho Mil e tantinho E eu posso ir pra essa trocação aqui Maravilhosa Chegou a trocaçãozinha Mas o grande segredo, galera Não é nem esse O grande segredo Depois que eu embui a arma Eu defendo E golpe de contra-ataque Beleza? Eu ainda prefiro Eu vou até reavaliar aqui O dano que eu tô tomando Com, agora Sem o talismã lá sagrado Que aumenta meu golpe Não faz muita diferença, não Mas o segredo dele E até porque eu uso essa espada Que é pra dar esse tipo de golpe Eu vou preferir usar ele mesmo Com o meu talismã do escorpião sagrado Beleza? Então, lembrando sempre Chegando na luta Trocaçãozinha Você para Defende Contra-ataque Se o inimigo não puder Você vai E sapeca ali Um ataquezeira brabo Então Novamente Defesinha Contra-ataque Sapeca Contra-ataque É uma build Pra você jogar Bastante No contra-ataque Beleza, galera? Então é isso Só pra passar Eu também tô usando aqui O selo da Pervor Eu não mostrei aquela hora Pra me dar mais Os buffzinhos Mas não é uma Que eu vou te falar Que você vai precisar Por exemplo Usar muito Mas Você pode chegar Por exemplo E usar uma regeneração Do Lorde E partir Pra sua trocação Por exemplo Com um boss Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado Vocês estão curtindo Esse tipo de conteúdo Não se esquece De curtir E compartilhar Se inscrever Esses vídeos Dão um trabalhinho E eu quero voltar A trazer bastante build Lembrando também Que a gente vai Ter a DLC De Elden Ring E vamos trazer ela Toda aqui Em live Vamos fazer Tudo que a gente puder De conteúdo E mais builds Novas que tivermos Beleza? Espero que vocês tenham gostado Grande abraço Valeu E Tchau